Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva e o nosso tema agora é o que o destino reserva para vocês dois ainda. Vamos descobrir? O que o destino reserva para vocês dois? Vamos descobrir aqui no nosso canal Enigma do Oriente o que o universo, o que o destino reserva para vocês dois. Traz energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir o que o universo reserva para você e a pessoa que você gosta, a pessoa que você tem uma afinidade. Canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que tem deixado o like, todo mundo que tem se inscrito no canal. É muito bom, pessoal, contar com vocês no nosso canal. O que o destino reserva para vocês dois ainda? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. O que o destino reserva para vocês dois? Pessoal, eu quero lembrar vocês de uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é a ver gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá? Fazemos ou desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa, tá? Opção 1, a pedrinha azul. Opção 2, a pedrinha branca. Opção 3, a pedrinha marrom. Faça a sua escolha, mentalize a opção que você mais sentir energia, mais se conectar. Eu vou dar uma pausa no vídeo para o vídeo não ficar tão extenso, tá? Vou afastar a opção 3. Vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha azul. O que o destino reserva para vocês, gente? Para você e essa pessoa que você tem sentimentos aí. Mentaliza a pessoa, traga a energia dela para cá. Vamos ver o que o destino reserva para vocês dois, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir aqui juntinhos. Para você que escolheu a opção número 2, o que destino reserva para você e essa pessoa? Bom, veja aqui que para você e essa pessoa que você pensou, vão vir momentos favoráveis para vocês, tá? Eu vejo que vocês estão no caminho certo para alcançar o objetivo de vocês. A colheita dos frutos depois de muitos esforços. Ou seja, depois de tanta batalha, tanta guerra, tanta dificuldade, você e essa pessoa ainda vão ter momentos felizes juntos sim, gente. Eu vejo aqui comunicação melhorando entre vocês dois. Eu vejo uma movimentação onde realmente vocês vão ter uma conexão melhor. Eu vejo que essa pessoa vai te procurar para quem está separado. Vocês vão trocar mensagens. Essa pessoa já até te vigia, gente. A energia aqui é muito forte para vocês terem uma sintonia ainda maior. Para vocês equilibrarem as coisas. Eu vejo que para quem está separado, essa pessoa vai conversar com você. Vai trazer uma notícia inesperada, uma mudança inesperada muito positiva. Para quem está junto, eu vejo que vocês também vão equilibrar as coisas com essa pessoa. Por quê? Há uma coisa a ser vivida ainda para vocês dois. Tanto para quem está separado, como para quem está junto, vocês ainda vão ver uma história. Essa pessoa vai buscar o equilíbrio dessa situação para que vocês possam realmente celebrar, viver feliz. Para que vocês possam conseguir o objetivo de vocês, tá? Eu vejo que essa pessoa tem um arrependimento muito grande de não ter valorizado você antes, tá? Ou de ter se separado de você. Para algumas pessoas que estão separadas, essa pessoa se arrepende, tá? E para quem está junto, essa pessoa se arrepende de não ter tido uma chance com você antes. Eu vejo aqui energia muito forte, gente, para vocês realmente terem sucesso com essa pessoa. Para vocês realmente terem uma movimentação favorável. Aqui, para quem está separado que é a maioria das pessoas aqui, isso vai passar muito rápido. Por quê? Essa pessoa, hoje eu falo para você, ela se sente abandonada sem você. Eu vejo a energia dela, uma energia de equilíbrio para que vocês possam ficar juntos. Para quem está junto, que é a maioria das pessoas aqui, você está junto com essa pessoa, porém essa pessoa está fria. Mas é momentâneo. O universo fala para você que você e essa pessoa vão se equilibrar. Tem um caminho a ser seguido ainda com essa pessoa. Por mais difícil que pareça, tem um caminho a ser seguido ainda e vocês estão na vida um do outro, tá, gente? E essa pessoa sem você, ela fica sem base. Não combinou com a sua realidade, tá? Você acha que não combinou, você acha que não tem nada a ver? Faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Opção 2 é a pedrinha branca. Se você e essa pessoa ainda vão viver uma história, vamos saber, gente? O que vai acontecer entre vocês dois? Você só tem que mentalizar a pessoa, tá? Só isso. O resto eu faço. Se você e essa pessoa ainda vão vivenciar uma história, se vocês ainda têm um caminho a seguir, pra você que escolheu a opção número 2 aqui, se você e essa pessoa ainda vão viver uma história, essa pessoa e você, eu vejo que vocês ainda vão ter uma notícia muito boa. Vocês vão sim conseguir ver uma história. Por quê? Existe muito apego a você, você a ela e ela a você. Vocês estão muito interlaçados, tá? A pessoa estuda esse relacionamento, ela vai superar qualquer obstáculo por estar com você, só que ela é uma pessoa parada, é uma pessoa que ela só age com sabedoria, ela só se move com segurança. Mas ela sabe que te ama. Por isso eu falo pra vocês que esse relacionamento vai ter uma nova etapa, vai ter uma renovação. Vocês vão conseguir o equilíbrio. Vocês têm um relacionamento kármico, gente. Essa pessoa vai conversar com você, vocês vão acertar as coisas. Por quê? Vocês são muito desapegados um ao outro, aqui tem toda uma conexão. E essa pessoa planeja muito ficar com você. Por quê? Você não sai da mente dessa pessoa, é quase uma obsessão. Essa pessoa se pega sempre pensando em você. Aqui a paixão é muito grande, o amor é muito forte. Pra você que escolheu a opção número 2, essa pessoa pensa muito em você, vocês estão ligados. Entendeu? Ou seja, você e essa pessoa tem uma história? Com certeza. Uma história, vocês têm uma conexão de pensamento muito grande, entendeu? Vocês, pra quem já teve um relacionamento forte aí, você e essa pessoa, o desejo sexual é muito grande também. Entendeu? Aqui tem muito apego também, gente. Você e essa pessoa ainda vão vivenciar uma história. Não condenou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Opção 3. Se você e essa pessoa vão viver uma história ainda. Canal Enigma do Oriente. Vamos descobrir, pessoal. Vamos descobrir se vocês viverão uma história ainda. canal Enigma do Oriente, hein? Gente, você e essa pessoa vão viver alguma história ainda? Olha, eu vejo que, presta atenção, para quem está separado, uma reviravolta muito grande, tá? Onde você vai ter uma mega estabilidade com essa pessoa. Muita paixão no ar aqui. Eu vejo energia de sucesso e de transformação. O amor florescendo entre vocês. Eu vejo aqui uma energia de comunicação, de paixão. Eu vejo aqui uma mudança totalmente de atitude que vai fazer um bem para vocês tremendo. Por quê? Existe amor, existe uma energia de sucesso. Existe uma energia de sinceridade, de clareza. Essa pessoa e você vão ter uma estabilidade, porque existe amor. Vejo que essa pessoa é uma pessoa que ela vai refletir mais no que ela quer. Eu vejo que essa pessoa, ela está sofrendo longe de você com o provável término que teve entre vocês aí, com uma separação. Só que a energia é tão boa aqui que eu vejo uma reconciliação para a maioria das pessoas, tá? Só vai depender de você mesmo, realmente. E para quem é um triângulo entre você e essa pessoa, uma terceira pessoa que está no meio de vocês vai sair do caminho de vocês, tá? A terceira pessoa vai sair aonde esse amor realmente vai ter um crescimento muito grande. Ou seja, você e essa pessoa também estão no caminho. Deu tudo positivo hoje, graças ao Pai Oxalá, graças às entidades. Eu agradeço quando sai assim e fico muito feliz, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Gratidão.